Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações do setor policial. Final de semana com muitas ocorrências policiais, hein, Alfredo? É, Ana, vamos no sábado à noite. Finalzinho da tarde, comecinho da noite, porque um fato inusitado, é claro, é um acidente, mas inusitado no aeroporto de Trasagos, chamou atenção e mobilizou o corpo de bombeiros. Uma aeronave de pequeno porte, um monomotor, acabou tombando, parando com as rodas para o ar, após o piloto da aeronave, que também é proprietário dela, fazer o pouso. E na hora de taxiar, ele disse que não sabe o que aconteceu, mas acabou tombando a aeronave e o corpo de bombeiros foi chamado. Por sorte, a aeronave estava devagar e com pouco combustível, não houve o incêndio, nenhum dano. Então, o piloto da aeronave não se lesionou, não teve nenhum tipo de ferimentos. O corpo de bombeiros conseguiram desvirar a aeronave e entregá-la novamente para o proprietário. Agora vai ficar aí a cargo das autoridades que compõem ali o aeroporto municipal Plínio Arpon, abrir ou não investigação sobre esse fato ocorrido ali na cabeceira da pista de pouso, no finalzinho da tarde, começo da noite de sábado, quando ocorreu este fato. E, Ana, já no domingo de manhã, por volta das 5 horas da manhã, um acidente foi registrado na Avenida Advogado Rosário Cônjuro, aonde um casal acabou se ferindo gravemente, após o motorista do carro perder o controle e bater o carro contra uma árvore. Denis, de 36 anos, que era o motorista do carro, acabou subindo no canteiro central com o veículo, batendo com o carro contra a árvore. A força do impacto foi tão grande que o motor do carro foi parar dentro do veículo, entre Denis e a esposa dele, a Jaqueline. O painel do carro, o volante, foi parar no teto. Ambos estavam sem cinto segundo o corpo de bombeiros, eles foram arremessados contra o painel do carro, havia uma suspeita de fratura toráxica no Denis e traumatismo craniano em ambos, traumatismo craniano leve em ambos. A esposa dele, Jaqueline, que estava do lado, acabou tão desorientada com a força do impacto que ela não reconhecia o próprio companheiro, sempre que questionada pelos socorristas do SAMU, do Corpo de Bombeiros e as Testemunhas, ela dizia que não conhecia a pessoa, que não sabia de onde estava vindo, que não tinha ideia do que estava acontecendo, por conta da força do impacto que teve. O carro acabou com a frente destruída, o acidente chamou a atenção de todos que passavam por ali, o motorista e a esposa dele foram levados para o hospital auxiliadora, aonde passaram por exames médicos e ficaram em observação. E, Ana, no domingo, durante a tarde, aí no comecinho da tarde, um carro totalmente destruído por um incêndio chamou a atenção daquelas pessoas que passavam pelo anel viário de Traslagoas, na BR-262. Um veículo Citroën C3 Palace foi destruído por um fogo criminoso após ele ter sido roubado durante a semana aqui em Traslagoas e os criminosos abandonarem ele ali às margens do Córrego do Onça, que passa ali pelo fundo do bairro São João, Real Parque e também Nova Traslagoas. O carro estava totalmente destruído, a polícia foi informada durante o sábado à noite, eles foram até lá com um veículo guincho, constataram que o carro era produto de furto, entraram em contato com o proprietário do carro para informar que tinha sido localizado, mas devido ao local ser de difícil acesso, Ana, o caminhão guincho da polícia militar não conseguiu chegar próximo a esse carro, porque ele tem um banco de areia e o caminhão atolava. Vai ser necessário a utilização de maquinário pesado para poder retirar esse carro do local. E agora vai ficar a critério da terceira delegacia de polícia civil abrir a investigação para tentar descobrir quem são os marginais que fizeram isso aí e qual seria a utilidade deles em atear fogo em um veículo e dar esse prejuízo para a vítima. E para finalizar, Ana, perdão, ontem tivemos um caso de acidente elétrico. Um adolescente que soltava pipa ali no bairro Parque São Carlos, na frente da residência dele, acabou sofrendo uma descarga elétrica após tentar resgatar uma pipa em uma rede de alta tensão. O fato aconteceu na rua Jamil Jorge Salomão, já próximo da divisa com o mar Guanabara. O adolescente aproveitou que o pai estava tentando desentupir ali uma tubulação de esgoto que faz ali a saída da água de chuva da residência dele. Ele aproveitou aquela barra de ferro, uma barra metálica, e tentou alcançar a pipa que estava naquela fiação mais alta. Alguns postes têm aqueles três fios que passam da transversal. Aquilo ali é alta voltagem, são 13 mil volts. Ele tentou alcançar essa pipa, acabou sofrendo uma descarga elétrica, foi arremessado contra o solo, porque ele tentou subir uma escadinha para ficar mais alto e alcançar essa pipa. Acabou tendo algumas queimaduras no pescoço, costas, pés, mãos. Felizmente, por milagre, ele escapou para a alegria da família ali. Ele conseguiu escapar com vida, já que dificilmente até os funcionários da elétrica que foram lá atender a ocorrência relataram que dificilmente alguém consegue escapar com vida de um acidente desse. Que até eles, para trabalhar, mesmo aparamentados, com todas as regras de segurança sendo seguidas, eles ainda correm risco de ser eletrocutados devido à grande voltagem que tem esses fios superiores após o adolescente ser resgatado pelo SAMU e levado para a observação acompanhada dos pais e, felizmente, já passa bem, já está com os pais na residência. Ficou alerta. Não construa perto de fiação elétrica, não utilize material metálico perto dessas fiações, principalmente desses superiores que são de 13 mil volts, que eles podem fazer aí no marco voltaico, ir até a barra metálica e você servir de descarga para essa carga elétrica. Felizmente, essa história assustadora teve um final feliz com esse adolescente escapulmo da morte. E só para encerrar, Ana, no final da noite de ontem, começo de madrugada de hoje, fiquei até às três da manhã acompanhando a polícia militar em um inquérito que foi instaurado na polícia civil para investigar um possível estupro de vulnerável, uma criança de três anos que teria sido molestada ali pelo seu progenitor, pelo seu pai, no bairro Jardim Carandá. Uma vizinha que teria desconfiado da situação ao ver as marcas avermelhadas na parte sexual da criança, teria chamado a polícia militar, que levou esse homem até a delegacia, junto com a esposa e a criança. O Conselho Tutelar foi chamado, o homem e a mulher dele negaram que tal fato teria acontecido. A criança passou por atendimento na UPA, onde não foi dado aí um diagnóstico definitivo, e a criança precisou passar, por exemplo, de corpo de delito por um médico legista no IMAL, aqui em Três Lagoas, inquérito que está sobre o segredo de justiça, está sendo investigado. A gente está tentando atualizar o que foi resolvido de lá para cá, dessas 3 horas e 40 minutos da manhã de hoje até agora, porque o caso é bastante complexo, está sendo investigado ainda pela polícia, e um decreto aí que durou aproximadamente quase 2 horas para a polícia militar e para a polícia civil do suspeito desse caso. O homem negou ter feito o fato, a esposa dele disse também que jamais ele teria cometido tal ato e vizinhos ali teriam chamado a polícia militar para denunciar esse suposto abuso sexual. Vamos apurar melhor para ver o que aconteceu de lá para cá e mais informações serão divulgadas no site JP News e também nos veículos de comunicação aqui do Grupo RC de Comunicação. Essas foram as notícias, anos de maiores rutos. Tivemos violência doméstica, ameaça, embriaguez ao volante, arma de fogo apreendida, aquelas espingares de chubinho que foi transformada em rifle para calibre 22, mas felizmente não tivemos que terminou com esfaqueamento ou morte.